Olá, bem-vindo ao canal The Asa Games. Eu sou o Asa, e hoje a análise é sobre Demon's Souls, jogo exclusivo do PS3, lançado em 2009 pela From Software. Eu preciso dizer que eu relutei bastante em lançar essa análise hoje, porque ontem mesmo saiu uma excelente análise do jogo no canal do Roman, e aí eu fiquei sem saber direito o que falar de novo. Mas o Roman foi muito elegante em pedir que eu fizesse a minha análise também, e eu então vou fazer o possível para não deixar a elegância dele falando sozinha. De qualquer forma, para uma segunda opinião, segue aí embaixo o link para a análise dele. Por favor, assistam. Demon's Souls é um jogo quase mítico nos dias de hoje, seja porque não foi tanta gente que jogou, seja porque ele é bem diferente dos jogos que estão sendo lançados nos últimos anos. Em certa medida, ele deixa de lado um monte de elementos que estão sendo muito prezados hoje, e traz de volta algumas coisas que saíram de moda há anos. Para começar, os gráficos do jogo não são grande coisa, o que é um problema muito sério nos dias de hoje se você está procurando um público amplo. É um jogo que ainda se aproveita dos tons mais escuros para não ter que investir tanto nos detalhes, já que a escuridão vai disfarçando. É uma coisa que acontece, por exemplo, nos dois primeiros Diablos. Isso vocês podem constatar pelo gameplay aí no fundo. Mas é uma solução interessante para jogos que não foram desenvolvidos com tecnologia gráfica de ponta. O uso dos tons escuros, além de se encaixar muito bem na ambientação, de que eu falo mais à frente, também faz com que os gráficos, se não sejam memoráveis, também não pareçam desleixados. O som é bastante sutil, prevalecendo os ruídos do ambiente e alguma trilha sonora bem discreta e num tom bem baixinho. Ele se encaixa bem na ambientação, que te joga num mundo muito solitário e ameaçador. O seu personagem entra em Boletária, um reino devastado por demônios. O rei de Boletária usou poderes sombrios para controlar o poder das almas e assim trazer prosperidade para o reino. A consequência disso foi acordar o Old One, uma espécie de demônio primitivo, o primeiro que existiu, que logo povoou o lugar com demônios de todos os tipos. Ao matar alguém, o demônio ficava mais forte. Os chefes do jogo, então, são aqueles que devoraram mais almas de pessoas assassinadas. O espaço é, então, devastado, vazio e deprimente. Poucos humanos sobreviveram. Você praticamente só encontra o inimigo. Cada fase tem, em média, umas duas ou três personagens para você interagir. Por isso, como eu disse, o silêncio é constante e quase não há diálogos. Quando o seu personagem entra em Boletária, ele é morto de início. E não, você não tem como evitar. Se você matar um monstro assassino, logo vai aparecer outro maior ainda para te esmagar. Ao morrer, você cai no Nexus, um lugar para onde você vai quando morre. Lá, a Maiden in Black te recepciona e te explica que você está preso naquele mundo e que precisa salvar Boletária. É lá no Nexus que ficam os NPCs que te ajudam no jogo. A Maiden in Black, por exemplo, te ajuda a melhorar suas habilidades e passar de level. Mas você pode encontrar também ferreiros, magos, santos e até assassinos por lá. A partir do Nexus, você decide para que área você quer ir. O jogo tem cinco áreas com três chefes cada uma. Cada área é bem caracterizada e tem muita identidade dentro do jogo. Elas não se parecem nem um pouco, não tem os mesmos inimigos, nem a mesma música, nem o mesmo clima. Áreas abertas, fechadas, verticais, horizontais e por aí vai. Mesmo dentro delas, a avaliação. Esse é um destaque muito importante que é preciso fazer, porque é justamente nos combates e nas longas peregrinações por esses espaços em que o jogo se baseia. Por que eu digo isso? Porque o fator mais destacado do jogo é a dificuldade. E essa dificuldade grava duas coisas na sua mente. Primeiro, os diversos inimigos do jogo e os seus pontos fracos. E segundo, o imenso tempo que você passa andando pelo cenário. Você quase que decora cada centímetro dele. Falando em tempo imenso, eu posso dar a impressão de que os cenários são enormes, mas a verdade é que eles são bastante lineares. Não tem muito mistério ou caminho alternativo. O que há é que se você morrer lá no chefe, você volta para o começo, com todos os inimigos revividos e se você morrer muito, até com mais inimigos. Isso é uma coisa sensacional que o jogo te coloca. É bom iria te ficar maluco. Veja, em qualquer jogo, quando você morre, o jogo deveria te ajudar para você prosseguir. É o que geralmente acontece. Se você morrer muito em God of War, por exemplo, o jogo te pergunta se você não quer reduzir a dificuldade. Em Demon's Souls, ela aumenta. O jogo tem um sistema de tendência. Se você tiver Black Tendency, ou seja, se você morrer muito em forma humana, os inimigos ficam mais fortes. Claro, você pode ir na forma de alma, mas a sua vida vai estar muito reduzida e esse é um jogo em que dois ou três golpes podem te matar de cara. Para piorar, digamos, a experiência que você adquire para evoluir, as almas que você coleta, são perdidas e ficam no exato lugar em que você morre, ou seja, você precisa vencer para pegá-las. Se morrer sem pegá-las de novo, elas desaparecem. Por coisas como essas, Demon's Souls tem uma dificuldade elevadíssima. Para terminar, alguns chefes são absurdamente difíceis. Isso acontece especialmente com os mais velozes, porque o seu personagem no geral é muito lento e correr gasta estamina, que é o que vale ouro nos combates. Porque você precisa dela para tudo, para bater, para defender, para correr, para rolar. Então é algo que está sempre em falta. O que eu posso dizer é que apesar de cruel, enfrentar os chefes pelo menos vale a pena. Eles são bem caracterizados e peculiares, cada um ataca de um jeito e tem uma fraqueza diferente. Os inimigos normais também são bem distintos uns dos outros, com características bem específicas. Mas os chefes, claro, são mais bem feitos. Não demora muito para você perceber o ponto fraco deles, até porque eles dão os dois golpes e você já era. Então o jogo tem que te dar a oportunidade de perceber rápido. É engraçado, entretanto, como o terceiro chefe de cada fase é substancialmente mais fácil que o segundo. Eu costumo classificar que o primeiro é médio, o segundo é difícil e o terceiro é fácil. Sem contar que o caminho do segundo para o terceiro chefe não tem inimigos, com exceção do palácio de boletária, que é uma espécie de fase principal do jogo. Para amenizar e piorar a situação, o jogo tem um multiplayer cooperativo, um competitivo e o que eu chamo de neutro. Quer dizer, tinha, porque os servidores foram fechados recentemente. No cooperativo, você pode chamar um outro jogador que está no mesmo trecho do jogo que você para te ajudar. Ele aparece como alma e vai com você até terminar o trajeto. No competitivo, o jogador invade a área em que você está com um espírito maligno e tem que te matar. Tem inclusive um chefe no jogo que pode ser encarnado por um outro jogador dentro desse sistema. O terceiro multiplayer, que eu chamei de neutro, aparece nos recados que os outros jogadores te deixam. Eu chamei de neutro porque eles podem ser mentira ou verdade. Eu cansei de ver recalcado mentiroso, mas também existem boas pessoas que te dão dicas sobre armadilhas que estão à frente. O único grande defeito que eu percebi no jogo foi o desenvolvimento da história. Ela não é exatamente muito original, mas ela tinha potencial e bons personagens para desenvolver. O melhor exemplo que eu lembro disso é a Maiden Astraya. Uma santa que é mencionada logo no começo como uma das pessoas que entrou em boletária depois que a névoa dos demônios apareceu. Em uma das fases ela reaparece, só que ela é um dos demônios que você tem que matar. Repara que isso não é exatamente um spoiler, porque não há nenhuma construção do personagem do jogo. Você não sabe porque uma santa virou um demônio dentro daquele mundo. E mais, você não sabe exatamente como isso aconteceu. Você não tem dica praticamente nenhuma. Se ela não reaparecesse durante o jogo, você nem ia lembrar que ela foi mencionada no começo. Claro, até dá para interpretar as dicas esparsas que o jogo te dá, mas a interpretação fica toda na sua cabeça. Eu queria ver a personagem se desenvolvendo, as coisas acontecendo ali e não só na minha cabeça. Para mim, essa foi a linha que separou um personagem com o potencial de ser um dos meus personagens favoritos no game e ser um personagem só de que eu me lembro e que poderia ter se desenvolvido melhor. Se alguém mais aí lembrar de algum personagem que mereça destaque, coloca por favor aí embaixo e diga porquê. Eu me lembro de pelo menos mais uns dois que mereciam. Esse pouco desenvolvimento que Dimonsons deu da história é na verdade fruto do projeto do jogo, que valoriza muito mais a experiência do jogador. Ou seja, o jogo te propõe um sistema e o centro do jogo se torna o jogar mesmo. E isso é muito diferente do que a gente costuma ver em RPGs, porque é um gênero que prioriza muito a história, mesmo naqueles RPGs em que você escreve a história, digamos assim. A história é tão valorizada que muitas vezes a proposta de jogo é só emprestada de algum outro título e reaproveitada. Isso Dimonsons nunca faria, porque é o jogar que está no centro. Se é o jogar que importa, o que importa é o jogador e a experiência que ele tem pelo jogar, pelas conquistas que ele obtém. Isso geralmente a gente vê em jogo de luta, de corrida, de esportes. Mais do que personagens, está ali em jogo a capacidade do jogador mesmo. Nesse sentido, Dimonsons é um jogo que se destaca muito, porque a proposta de dificuldade acentuada faz com que você tenha uma relação muito forte com esse jogo, uma relação de comprometimento com a experiência. Você pode xingar e querer pisar em cima do Blu-ray porque perdeu duas horas de jogo e morreu no chefe e nem um minuto serviu para alguma coisa concreta. Mas no final de cada batalha, a satisfação é imensa. Quando você zera o jogo, a vontade é começar do início outra vez com toda a empolgação do mundo. Isso é assim não porque você se identificou com os personagens que encontrou ou com aquele que você construiu do zero, mas sim porque você sentiu que dominou o desafio e agora quer o maior. Você não está pronto para acabar. É uma ironia meio amarga que o momento de triunfo máximo do jogo seja o fim dele. Você não tem como comemorar, o jeito é começar de novo. O bom de Demon's Souls é que ele sabe disso e já engata no começo de novo assim que você zera. Demon's Souls é um jogo atípico porque coloca o jogador em questão e tira um pouco o certo marasmo dos jogos muito fáceis ou excessivamente cinematográficos. Jogo é essencialmente interação, mas é também desafio. E é isso que está no centro de Demon's Souls. Trazer de volta a coragem dos desenvolvedores para algo largado há muito tempo, que é o desafio. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo a alguns jogos assustadoramente fáceis como Mario Galaxy, por exemplo, em que você nunca, mas nunca, perde. Eu falo dos jogos normais, em que por medo de gerar rejeição as coisas são fáceis demais. Você sente isso, por exemplo, em Dishonored ou em Batman Arkham City, que são ótimos jogos e que eu gosto bastante, mas tem pouco desafio. Eles prendem o jogador pela história ou pela liberdade de ação. Demon's Souls traz de volta o jogo para sua raiz. E eu não estou falando das primeiras gerações de games. Eu falo da fonte de todo jogo e de toda competição. A vontade de testar os seus próprios limites e capacidades. O desafio mesmo. Por isso, Demon's Souls é um jogo imperdível, embora pudesse ser, sim, mais bem desenvolvido. Cada batalha será a sua batalha. Cada vitória, a sua vitória. É um jogo para quem gosta de jogar, de ser ativo no mundo que se preocupa cada vez mais em fornecer as coisas para você, sem que você tenha que fazer muito esforço, sem que você tenha que lidar com a dor do fracasso. Só que na vida, o prazer mais fácil só maqueia as frustrações. Você se conforma com o que o mundo pode te dar. E ele te oferece as coisas mais banais para que você se satisfaça. Em Demon's Souls, o desafio é real. Mas a vitória também é. E ela depende só de você. E era isso que eu tinha para falar sobre Demon's Souls. Obrigado por ter chegado aqui no vídeo. Eu certamente fico muito agradecido. Se eu puder te pedir mais algumas gentilezas, por favor, clica no gostei, adiciona o vídeo aos favoritos e comenta aqui embaixo sobre o jogo, sobre o vídeo, sobre o que você quiser. Se quiser conhecer mais o meu trabalho aqui no YouTube, inscreva-se no canal e veja outros vídeos daqui. Até a próxima análise!